Vamos lá, vamos lá, eu já vi uma bomba disso aí, o pessoal já entrou nela aqui. O Moacir Veiga botou, mas o Leonardo pode renunciar ao cargo de deputado e aí assume o terceiro suplente, ou seja, assumiria o segundo suplente, né? Elisabeth Viveiros, ele deixando a FAP no comando está ótimo. A Cláudia, será excelente se a doutora FAP assumir a prefeitura? Aí a Miriam fez um comentário aqui, Miriam Oscar, o mal do povo, esse meu povo não ganha, o do outro é sempre muito ruim. Bom, aí ela pede a Deus aqui, ajuda para o Leonardo. Helena Braga, como fica então? Doutora FAP assume? O Leonardo não assume? Então, gente, é o seguinte, ele vai ter que decidir isso aí, né? Mas, desde ontem, quando em Belcorroxo, o candidato Canela, Marcelo Canela, ganhou a eleição em Belcorroxo, Marcelo Canela deixa de ser deputado, passa a ser prefeito de Belcorroxo. O Leonardo, que é o primeiro suplente, passa a ser deputado estadual a partir de 1º de janeiro. Porém, é o seguinte, ele quer ser prefeito ou quer ser deputado? Agora que nós vamos ter que esperar para ver. Mas o povo está aqui dizendo, já estão até perguntando se a doutora FAP vai assumir o Wanderlei Pérez. Doutora FAP vai assumir? Leonardo, não assume? É, o Sarney assumiu, né? Hã? O Sarney assumiu. Não, isso aí é um procedimento, bom dia, bom dia a todos. João Goulart assumiu? Nossa, voltou bem, né? Voltou a 60. Onde nós tivemos um candidato a presidente de Teresópolis, né? Que coisa, hein? Lembra disso? Maria Chau Lott, morava na Tijuca. De Teresópolis. Tito, ele votava aqui, cuidava do jardim na casa dele aqui. Um dos personagens mais importantes da história do Brasil. Foi candidato a... Tarrancudo, careca, vizinho na cabeça. Foi candidato a presidente. E em Teresópolis chegou em terceiro. Ele ganhou, ele foi segundo no Brasil, porque ele disputou com o Juscelino, e ele foi terceiro em Teresópolis, na cidade onde ele morava. E depois, por ter transferido o domicílio eleitoral dele da Guanabara, que é do Rio de Janeiro, para cá, ele quis, cinco anos depois, tinha eleição para suceder o Carlos Lacerda no governo da Guanabara, e ele não pôde ser candidato porque tinha transferido o domicílio eleitoral para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro eram os municípios todos da região, que hoje são o interior. E o Rio de Janeiro, capital, que era antigo, o Distrito Federal, passou a ser um estado, o estado da Guanabara. E ele era dessa cidade do Rio de Janeiro que era o estado da Guanabara. É uma cidade-estado, que foi criada e que durou de 60 a 75. Depois, em 75, fundiram de novo os dois... fundiram os dois estados, Guanabara e Rio de Janeiro. E a capital do Rio de Janeiro, que era em Niterói. A gente fala do Janote, governador de estado, mas o Janote foi governador de estado com o governo do estado sendo a capital em Niterói, porque o estado do Rio, o Rio de Janeiro não pertencia a esse estado do Rio de Janeiro. A cidade-capital do Rio de Janeiro, ela vai ser capital do estado do Rio de Janeiro quando faz a fusão da Guanabara. A Guanabara deu a capital e o estado deu todos os municípios. Mas é isso. Agora, você quer saber sobre a questão da PAP, se ela assume, se ela assume, se ela assume. Já tem mais aqui. Já tem mais perguntas. O Márcio Danilo botou aqui, Hélio, será uma decisão muito difícil. Matéria Zona precisa de um deputado para a obra do hospital ser feito. Eu acho que não é decisão difícil, não. Ele já tomou decisão. Eu falei com ele ontem à noite, era mais ou menos umas 10h30 da noite, eu passei um zap para ele e falei assim, boa noite, deputado. Aliás, ontem foi o aniversário do Léo, né? Enquanto a gente estava aqui na televisão, a gente não sabia disso, só fomos saber depois. Aí eu passei um zap para ele e falei, boa noite, deputado, parabéns pelo seu aniversário. Ele riu muito, né? Ele falou, sou deputado e sou prefeito. Então, realmente, nesse momento ele é, não é porque não assumiu, é deputado estadual e é prefeito. Não é nenhum dos dois, porque não assumiu. Ele pode escolher. Mas posso garantir para vocês que eu sei o que ele vai escolher. O André Henrique. Nós estamos falando de um mandato de deputado para concluir. São dois anos de deputado apenas até a próxima eleição. Então, e quatro anos de prefeitura com possibilidade de reeleição. Então, você tem uma situação aí realmente bem... Até fácil, né? Até fácil ele decidir. E essa condição de suplente que assume, uma coisa é você assumir o mandato no dia 1º de janeiro, estando quatro anos pela frente. Esses mandatos de dois anos, eles acabam sendo muito ruins, porque até você se aclimatar naquele ambiente que já existe, é muito difícil. Os deputados não conseguem fazer mandato proveitoso quando assumem no meio da viagem. Porque quando você chega lá, todo mundo zerado, mesmo os reeleitos, arrumando gabinetes, arrumando a estrutura de mandato, buscando assessorias. Então, é uma briga muito por igual. Todo mundo constrói o mandato a partir desse primeiro mês dos quatro anos. Mas quando você chega com a máquina andando, você já está suado, o motorista está andando na velocidade que você não quer, não funciona. Então, ou seja, é mais para cumprir mesmo o mandato, esses períodos de interregro. Os mandatos podem ser muito produtivos, se eles forem completos. Isso aí é só uma possibilidade que a gente avenda como... Já viu o ônibus? Não viu o ônibus ainda, não? Tem o ônibus aí? Ô, Júnior, bota o ônibus aí para a gente ver, que o ônibus já desceu, tá? Mandado aqui agora, o ônibus está interessante aí. O ônibus é de graça? O Júlio pegando o ônibus para Guapi. Que situação é essa, hein, rapaz? Isso aí, mais na frente, eles vão olhar para a gente com uma certa... numa condição que nos coloca até, nesse nosso tempo atual, de vergonha. porque uma cidade tem que olhar para os bris, né? Ele está chamando. Ele está chamando a gente para ir embora? Deve ter vários horários, né? Mas você imaginar uma prefeitura tentar concorrer a outra prefeitura, o que aconteceu foi isso, né? Você não está falando de um personagem que vem e disputa uma eleição. É uma estrutura de uma prefeitura a serviço de tomar outra prefeitura. Isso aí, mais à frente, certamente vai dar algum tipo de questionamento na justiça, porque houve o uso da máquina de lá para se conquistar a prefeitura aqui, e o povo embarcou nessa fake news toda. E não era para ter embarcado, porque nós já sofremos um golpe desse de votar num desconhecido, cinco anos atrás, né? Cinco anos atrás, nós tínhamos nove candidatos naquela eleição suplementar. Tinha lá o Peto, o Kinkas, o da Ponte. Bom, eu nem lembro de todos, mas eram tantos. E o eleitor falou para aquele cara que ninguém sabia quem era. Esse aqui deve ser bom. Lembra disso? Esse aqui deve ser bom. Ninguém sabe quem é. Está limpinho, carequinha lisa, bem vestidinho, sabe falar. Esse cara é bom. E deu no que deu. Deu no que deu. E agora a coisa estava caminhando para dar no que dá de novo, numa coisa muito pior ainda. Porque quando você se candidata a vereador ou a prefeito, se subentende que você tem um conhecimento da cidade e dos problemas da cidade. A gente reclama tanto aqui que os políticos não conseguem conhecer as servidões, que não conseguem conhecer a realidade, vivenciar a realidade do povo, e esse é o maior defeito dos políticos e aqueles que ocupam cargos públicos. Como é que um cara que é de longe, como é que um cara que veio para votar a primeira vez na cidade, que nunca votou aqui, que pela primeira vez que ele vem à cidade para votar, ele vem votar nele mesmo, para ser prefeito dessa cidade. Isso é surreal. Isso não faz sentido. E uma coisa é um elemento estranho chegar, como foi o Nestor, por exemplo, sair de Terezópolis, diretor do Hospital das Clínicas, e sair para ser prefeito em Magé. Ele é um elemento que votava lá, tinha domicílio eleitoral para ser candidato lá. Agora, outra é uma pessoa que está na estrutura do poder de uma cidade, com toda a estrutura de prefeitura, com a irmã prefeita, com gente, com prestadores de serviço para aquela prefeitura, e vir usando essa estrutura que usou, está configurado, está aí o jornal, gente ligada à prefeitura, distribuindo jornal, prefeitura vizinha, distribuindo jornal falso, com notícia fake news, no bairro São Pedro, que a justiça configurou esse crime eleitoral, levou o pessoal para cartório, deu polícia, deu tudo, e vai dar um processo muito grande, que vai certamente render em inexibilidade para os autores, e para os responsáveis por esse crime. A gente estava falando de um jornal falso, distribuído no bairro São Pedro, com pesquisa, com pesquisa que não podia estar sendo publicada num jornal como panfleto. A pesquisa pode ser publicada em veículo. E pessoas de fora que estavam fazendo isso, ligadas à administração de uma cidade vizinha, e questionando, e no jornal, dizendo que as pesquisas registradas que circulavam na cidade eram falsas, porque eram dos adversários. Então, ou seja, e as pessoas não conseguem olhar para a história. Eu sou pesquisador do passado, e olha para o 2008, que aconteceu em Teresópolis, o Tricano ficou, perdeu a eleição em 2012, perdeu a eleição em 2016, porque ele ficou inelegível por causa de pesquisa falsa. E não é só por causa de pesquisa falsa, não. Por usar alguns veículos, alguns jornais, para publicar as pesquisas falsas que ele usava. Essa gente não olha para a história, não olha para o passado. Ou seja, isso é um crime muito grave. Tanto que não olha o Vanderlei, que ele fez 24 mil votos. Por que você olha para esses panfletos na cidade? São todos iguais. Não viu que os panfletos são parecidos? Aquele tamanho de meio carta, o menorzinho, porque aquilo é a regra da justiça. Você não pode usar, não pode fazer jornal como propaganda política. Um jornal com seis páginas, oito páginas. Isso não pode. Se isso configurar como elemento interessante para a campanha, você comprova o dele desequilíbrio na campanha eleitoral. E usando gente de outra cidade fazendo isso, para panfletar e tudo. Ou seja, é uma eleição onde tentaram tomar de assalto a cidade de Teresópolis. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tentaram tomar de assalto a cidade de Teresópolis. E o povo embarcou nessa coisa porque é o desconhecido. Desse aí, nunca falaram que ele mexe com merenda. Desse aí, não se sabe se ele esteve preso. Porque não sabe, o cara não tem passado aqui na cidade. Nós temos passado, Hélio. Esse é que é o problema. A gente está sempre na vitrine. Aí, olha, ele fez isso em tanto, ele fez isso em aquilo. As pessoas olham para a gente, olhando para o nosso passado. E o nosso passado está à mostra. O passado dos políticos que concorrem, que concorreram ontem, estava à mostra de todo mundo. E o passado de um elemento que chega na cidade para votar a primeira vez na cidade, que é a primeira vez que ele vem à cidade oficialmente, porque ele veio a primeira vez para nascer. E foi embora para voltar para a cidade dele, de onde ele é natural. E depois ele vem para votar a primeira vez e para ser prefeito dessa cidade. Isso é surreal, não faz sentido isso. E o povo embarcar nisso. Você, quando está elegendo um prefeito, você está elegendo o cara que vai mudar o seu futuro. Você está elegendo o camarada que vai diminuir o tamanho da fila da UPA, que vai diminuir a demora para a entrega do exame, que vai dar uma merenda com qualidade melhor, que vai ter mais professores na escola, que vai construir prédios públicos melhores para ter mais comodidade e os serviços públicos serem prestados com maior eficiência. Essa pessoa tem que ter um conhecimento da cidade. Ela tem que ter uma paixão pelo sofrimento do alheio, porque ele está ali para servir e mudar aquela realidade, melhorar a vida das pessoas. O povo escreveu aqui, o povo está desacreditado com o que está acontecendo, mostrou que não está satisfeita. Vamos torcer para quem venceu que faça um bom governo. O 36 foi muito bem votado. Vamos acordar. O povo não está necessariamente insatisfeito. O povo foi orientado, foi doutrinado a estar insatisfeito. Criou-se muita mentira e superdimensionaram muitas informações que existem contra essa ou aquela pessoa e isso leva a eles a dizer, esses são bandidos, esse aqui eu não sei se é ou se não é. Então, aí cria-se clima e esse é o resultado da eleição. Mas o que importa é que for uma vitória muito justa do resultado. Você tem um tricano chegando em terceiro com 300 votos atrás e um tricano valente fazer 24 mil votos na condição em que ele teve a candidatura dele, vulnerável o tempo todo. Ele teve a candidatura interessante, que essa é a primeira candidatura dele. Fora 88, é a primeira candidatura que ele concorre apto. Ele estava apto a concorrer. Apto ao concorrer. Porque todas as outras ele estava enrolado de alguma forma. Nessa que ele concorre apto, ele não consegue reagir a tantas informações que surgiram na campanha contra ele, contra o personagem tricano na campanha. Mas ele se conduziu, eu vejo ele na campanha como aquele candidato que se conduziu como candidato. Ele não está no debate, prejudicou a ele? Prejudicou muito. Ele tinha que ser chegado lá. Ele teve entrevista na TV aqui, ele falou para você durante uma hora, numa conversa, é claro que é uma conversa, você poupou muito ele, não colocou nenhuma pegadinha para ele, não colocou nenhuma bola, nenhuma saia justa para ele. Mas ele se desenrolou bem, ele tem um poder da fala, ele tem uma pujança ao falar, ele conseguiria dar o ponto. O eleitor não aceita essa covardia de fugir do debate. Você pode não ter o dom da palavra, como o Alex tem, como o próprio Leonardo tem. Você vê o Beik teve um bom discurso no debate, quando ele participou nos dois, principalmente no debate do diário, e o tricano tinha que ter ido lá, sim, para expor. Ele marcava a figura dele com aquele eleitorado dele, que é de 20, 25 mil votos, e o pessoal dizia, e aquele cara que é o candidato, ele falou direitinho, tem uma hora que ele falou uma coisa que ele fala igual a mim. Porque, às vezes, a gente vai ficar avaliando os candidatos no debate, e a gente avalia o que ele fala, o que te agrada, o que ele te convence. Mas as pessoas que estão assistindo a televisão, elas se convencem por outros motivos, por diversos motivos. Então, uma coisa que desagrada até o debate ali, e que aquilo, poxa, ele não podia ter falado isso. É aquilo que vai dar a eleição para ele. É aquilo que vai pontuar mais mil, dois mil, cinco mil votos para ele. Então, foi um erro no meio do debate. Você percebe que existe um tricano candidato até o debate da OAB. E, depois da OAB, o tricano é um elemento fora da campanha. Aí a eleição passa a ser entre o Leonardo e o... E o Júlio Rocha. Então, ele está fora do processo. Então, se ele vai na eleição, mesmo que ele vai ser xingado, que ele vai ser... eles vão ter alguma... Colocar ele numa saia justa, ele se expõe e ele está no processo. Acho que o Júlio Rocha, ali no debate, ele afastou o tricano, que já não estava. E afastou também o Alex da disputa. O Alex já estava com dificuldade... Se não é aquele debate, o Júlio Rocha podia bater e dois por um no segundo colocado. Ele ganharia a eleição com dois por um. O Júlio foi muito mal. O Júlio foi pedra na mão de um menino travesso naquele debate da cidade. Ele fez um estrago, ele destruiu reputações no debate... Ele não conseguiu fazer, ele não conseguiu destruir reputações no debate da OAB. Primeiro que era na sede da OAB, ele tentou com as bravadas, não emplacou. E, num certo momento, diante do comportamento equivocado dele no debate, ele virou alvo do próprio Beike e do Alex. Então, o Léo só apanhou, mas não agrediu nenhum dos outros. E o Júlio acabou levando pedrada também naquele debate. Eles emplacaram o Alex e o Beike, emplacaram algumas no Júlio, que expôs ele. Ele perdeu... Ele não era aquele garoto boa gente que veio de outro lugar querendo ver os problemas da cidade naquele debate deixou claro isso. O Leonardo se deu bem. no debate que o Leonardo teve várias vezes direito de resposta e, com isso, ele apareceu muito mais no debate que os outros. O Leonardo é preparado e ele é treinado. Ele tem uma fala com início, meio e fim. Você vê que ele tinha três minutos para falar, ele falava um texto que começava, tinha meio e tinha fim e concluía. Você vê, o Júlio, em momento algum, conseguiu concluir os raciocínios dele nas falas que ele tinha três minutos. O Alex também tem um domínio bom da palavra, mas com um peso nas costas desse tal de Vinícius, ele não vai a lugar nenhum. Aliás, antes que você me convide a sair, porque está chegando... Não, não vou te convidar para ir, não. Está chegando uma autoridade ilustre aqui. Pelo contrário, pelo contrário. Vou pedir para você ficar aqui e a gente vai junto. Vamos conversar com a autoridade... Mas o Alex, vale a pena falar que você citou o Alex, é o grande vencedor dessa eleição. O Alex tinha a caixa para fazer 2 mil votos. Os 12 mil votos do Alex mostram que ele era uma boa candidatura e que esses 12 mil votos são dele. As pessoas votaram nele por acreditando nele. Porque um camarada que sai de casa para defender esse prefeito e que as pessoas querem que ele pague os crimes desse prefeito, os pecados desse prefeito na campanha, vai cobrar de quem? O Vinícius não vai cobrar. Ele mora no Comari, longe, ninguém sabe onde é a casa dele, mas cobra do candidato dele que está na rua. E o Vinícius, o prefeito, toda hora dando bola nas costas, você imaginar. Um secretário, um vereador, o vereador dos 500 potes, que domina a secretaria, que estava na coligação do Alex, foi rifado na semana da eleição. Deram a esse vereador e o partido dele para apoiar o candidato de Guapi. E foi apoiar a Guapi. E esse cara não perdeu os potes, não perdeu o controle das secretarias. Como é que o prefeito está ajudando o candidato? E o Alex fez um depoimento, eu até publiquei no jornal de hoje, viu o vídeo que o Alex gravou, de revolta dele por ter perdido os candidatos. Você, quando entra no partido, você faz parte de um partido e de uma coligação, e a coligação amarra naquela reunião ali. Nós vamos caminhar ao lado desse prefeito? Espera-se que essas pessoas, todas elas, sejam pessoas dignas que vão até o final naquela empreitada. Porque você deu a sua palavra que ficaria com aquele prefeito. E mesmo assim, com mais de 30 candidatos abandonando o Alex na semana da eleição, tirando adesivo, ele faz essa marca histórica de 12 mil votos. 12 mil votos nessa eleição em que o prefeito foi eleito com 25 e que o poderoso tricano fez 24 mil votos e o candidato de Guapim com toda a estrutura de outra prefeitura querendo ganhar a nossa prefeitura, fazer 24 mil votos, você fazer a metade disso, carregando essa cruz que era o prefeito nas costas, cara, o cara tem que ser muito bom. Não responde que eu vou te perguntar não, que a gente vai para o comercial, o Fidel já chegou, o Vanderlei vai continuar aqui, a gente vai fazer um bate-papo com o Fidel. É, Alex Castelar, mas não responde não, isso vai ser para o debate de sexta-feira. Passa a ser o grande nome para deputado estadual daqui a dois anos? Vamos começar, a gente volta já, aí já, com o vereador reeleito, Fidel Faria. Porra, o moleque me deu um susto. Rapaz, que... Lembra, me deu um susto, eu estava assim na metade, eu li o Fidel lá embaixo, né? Aí eu chamei o Anderson falando, eu não estou entendendo. E eu falei para o Arnaldo lá embaixo, que estava no suporte para vocês aqui, ele falou assim, quando chegar os votos do Fidel, chegam os votos do Léo, e chegam os votos do Tricano, porque na verdade a seleção, ela desenhou bem, o Júlio vem fazendo na frente até 50%. Aí as urnas, não é que tem as urnas do interior, é que as urnas demoram mais a chegar. As urnas do SESC, do Eugênio da Silveira, as urnas do Estadual, as urnas que estão do Ceron, elas em 15 minutos estão no fórum para fazer, no TRE, para fazer a computação delas. Mas as urnas do interior demoram uma hora, uma hora e meia para chegar. Então, quando essas urnas chegaram, o equilíbrio chegou ao processo e o Léo começou a ficar na frente e o Tricano parou de diminuir e começou a aumentar. E aí vem aquela virada até os 80%, até os 90%, até os 95%. E aí você percebe a importância do candidato que prepara a candidatura. O Léo ganhou essa eleição na diversidade, porque ele lutou na diversidade, mas ele ganhou a eleição porque ele conseguiu 110 candidatos que não tiraram em momento algum o adesivo do prefeito do carro. Eu vi o Totó pedindo voto mais para o Léo do que para ele na rua. Aí você vê, quando chegam os votos do interior, faz o equilíbrio, porque ele foi lá, buscou as figuras importantes, ele tinha candidatos bons, com boa possibilidade de voto, nas regiões todas do interior. E o Tricano também tinha. Então, quando esses votos chegam, e nós temos um histórico de quando abre a porteira do interior, muda a candidatura na cidade. Foi assim na candidatura do Domar, lá nos anos 60, do Flávio. Então, tinha essa realidade. Só que hoje ela chega nessa coisa virtual, e chega com muita interferência. E a cidade está muito interligada. Interior e cidade, fala muito próximo hoje, por sinal da rede social e tal. Então, quando chegaram os votos, então, parabéns aí aos nomes do Léo no interior, que ajudaram nessa construção da vitória. Fidel e em Boces, vamos lembrar do Fabinho, Água Quente, teve outras candidaturas também relevantes no interior, mas desses dois, a gente lembra de todos. O interior fez sete vereadores. Boa entrevista, Fidel, parabéns pela sua vitória. Vamos começar, a gente volta já, conversando com o Fidel Faria, reeleito, vereador, segundo mais votado, mas me deu um susto que ele estava com uns 500 votos. Eu falei, pô, o Fidel não está aparecendo, não está aparecendo. De repente, ups, foi lá para cima. A gente volta já.